A Polícia Civil concluiu a investigação sobre um acidente de trânsito ocorrido no dia 4 de junho deste ano em Medina, no Vale do Jequitionha, onde um motociclista de 38 anos ficou gravemente ferido, mas infelizmente acabou morrendo no hospital por causa dos ferimentos. Miguel Brás está de volta para falar desse caso, Miguel. Pois é, Saulo. Na ocasião, o acidente envolveu uma motocicleta e um carro. A moto era conduzida por um homem de 38 anos e o carro por um homem de 51 anos. O motociclista ficou gravemente ferido, foi levado para o hospital, mas morreu por consequência dos ferimentos. Com isso, a Polícia Civil iniciou um inquérito policial para apurar as circunstâncias que causaram este acidente. E durante as investigações, várias pessoas, dentre elas testemunhas, foram ouvidas e o condutor também foi ouvido pela polícia. A perícia criminal da Polícia Civil examinou o local do acidente e os veículos envolvidos, o que resultou em um laudo que foi fundamental para a conclusão das investigações. E após serem concluídas, após as investigações serem concluídas, o condutor do carro foi indiciado pela prática do crime de homicídio cuposo praticado na direção de veículo automotor. E com isso, o inquérito foi remetido para a Justiça, Saulo. Obrigado, Miguel. Boa noite para você e um bom descanso até amanhã.